A gente ficou devendo uma matéria pra vocês na sexta-feira, onde o prefeito de Mojiguassu, Rodrigo Falsetti, fala sobre as obras na região do Santa Terezinha. Obras anti-enchente, uma região historicamente afetada por enchentes no período de chuva. Acompanhe. A nossa equipe de reportagem veio acompanhar as obras do anti-enchente do Jardim Santa Terezinha. E o prefeito Rodrigo Falsetti explicou mais sobre o andamento desta obra. As obras de Santa Terezinha, depois de um tempo parada, voltaram a dar andamento. Foi uma prioridade minha, uma obra que realmente é necessária, que a população clama há mais de décadas. Então é uma prioridade nossa acabar com o enchente. Aquela obra realmente é importante. Nós estaremos acompanhando e peço sempre a agilidade da empresa que presta serviço. Então realmente é uma obra que nos deixou muito contentes com a agilidade da nossa equipe de fazer a obra dar continuidade que estava parada há um bom tempo. Apoio 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 Legenda por Sônia Ruberti